Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui no canal. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo muito importante, um vídeo na verdade que surgiu depois de algumas pesquisas que eu fiz a partir de um livro e a partir da minha constatação como coach. Bom, o nome do vídeo vai ser o que o chocolate pode influenciar na sua vida ou o que o chocolate tem a ver com a sua felicidade. Bom, vamos entender o seguinte, tá? Vamos entender o cérebro humano. O nosso cérebro é baseado em inas, em dopaminas, em neurotransmissores, em qualquer ina, em qualquer receptor que se conecte com o nosso cérebro e possa gerar uma dor ou uma alegria, tá? Quando alguém me bate, isso gera um receptor ruim e faz com que eu queira fugir daquilo. Quando algo me agrada, isso gera esse receptor bom e faz com que eu queira caminhar em direção àquilo. Então, a nossa vida é algo completo. Nós temos a nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa carreira, os nossos hobbies e por aí vai. Bom, o vídeo eu quero chegar. Existe uma relação diretamente ligada no prazer com a comida. Todo mundo sabe disso, acredito, né? Se você mora no Brasil, você deve ter essa noção. O que é importante a gente entender? Muitas pessoas têm como único prazer a comida. Infelizmente, isso é verdade. Algumas pessoas têm como prazer o amor, outras a carreira, outros o relacionamento, outras o hobby e por aí vai. Então, onde é que eu quero chegar? Uma faculdade, uma universidade, fez um estudo que dizia o seguinte. Bom, eles pegaram 100 pessoas e fizeram um teste com elas. Então, um teste é tipo uma prova de vestibular. Pegaram pessoas aleatórias, tá? Todas pessoas saudáveis, mas aleatórias. Depois desse teste, eles ficavam numa sala de espera e eles avisavam que eles iriam sofrer um outro teste depois. E eles ficavam lá por meia hora. E neste tempo, os pesquisadores, os organizadores do teste, eles davam um lanche pra essas pessoas. E esse lanche poderia ser uma salada de frutas ou um lanche com chocolate. O que acontece? Nesse teste, esse teste ele era monitorado, tá? As pessoas que, ao realizar o teste, tiveram um desgaste mental maior, sempre preferiam o chocolate. Olha que interessante. Pegaram 100 pessoas aleatórias, saudáveis, colocaram elas pra realizar um teste, um teste difícil, onde elas tinham que pensar, tinham que raciocinar. Respondiam lá, marcavam o X onde elas queriam e, depois disso, elas tinham que... Na verdade, elas ficavam numa sala de espera e elas recebiam um lanche. E o pesquisador perguntava, bom, o que é que tu quer de lanche? Tem salada de fruta ou chocolate? O que acontece? As pessoas que sofreram o maior estresse, eles escolhiam sempre o chocolate. Claro que, talvez você possa dizer, ah, mas algumas delas talvez não gostavam de fruta. Bom, isso já tinha sido levantado, na verdade, na pesquisa, tá? O que que isso mostra? Isso mostra o seguinte. Quando nós sofremos uma pressão muito grande, nós buscamos algo que nos traga alegria. Quando nós sofremos uma pressão muito grande, nós buscamos algo que nos traga felicidade. Quando nós sofremos uma pressão muito grande, nós buscamos algo que nos afaste da dor. Vamos a alguns exemplos reais antes de voltar pro teste. Quantas vezes você já trabalhou um dia pesado, um dia de vendas, um dia de balanço, um dia de... Que você saiu do trabalho 8, 9 da noite e você chegou em casa e você furou a dieta. Você disse, ah, não, hoje eu vou comer pizza. Ah, hoje eu mereço uma cerveja. Hoje eu mereço um vinhozinho. Isso já aconteceu, né? Isso acontece comigo também. Quantas vezes você, de repente, terminou um relacionamento que você não queria ou foi demitido de uma empresa e você disse, hoje eu vou beber porque eu mereço. Quantas vezes? Quantas vezes você teve um dia difícil, alguma dificuldade e você escolheu comer aquela coisa ou se dá aquele presente que você, muitas vezes, talvez nem podia comprar com dinheiro. Muitas, né? Então, o que acontece? Você querer comer chocolate todos os dias porque você precisa, fala muito sobre a sua felicidade. Você não conseguir seguir uma dieta, fala muito sobre a sua felicidade. Por quê? Vou pensar comigo. Vai dizer que não é fácil seguir uma dieta quando a vida tá boa. Você tem dinheiro, você tem um relacionamento, você tem uma família e você simplesmente escolhe seguir uma dieta. Isso é fácil. E agora, quando a vida não tá boa, quando você não tem um bom trabalho, quando você não tem um relacionamento, tem um relacionamento ruim, você se permite comer o chocolate. Por quê? Porque você não está ganhando essa felicidade a partir... Vamos dizer alegria, tá? Pra ser uma palavra correta. Você não está recebendo alegria a partir dessa atividade. Com isso, você diz, ah, eu vou comer o chocolatinho aqui, aqui tá tudo certo. Quantas pessoas no meio da tarde não precisam comer o chocolate? Quantas pessoas não precisam comer uma trufa no meio da manhã? Quantas pessoas não gostam de comer o chocolatinho? Antes da aula, antes da faculdade. Bom, isso mostra o quê? Se a sua manhã for ruim, você tende a comer um doce no almoço como sobremesa. Se a sua manhã for ruim e o seu almoço for um almoço normal, ali algo que não te dá mais tanto prazer, você tende a comer um doce à tarde, alegando que isso é pra te dar mais energia. Se a sua manhã, o seu almoço, a sua tarde não for muito boa, você trabalha com algo que você não gosta, você tende a comer um doce à noite pra compensar. Se você trabalha em algo que você gosta ou não faz diferença pra você, mas você tem um relacionamento ruim, você tende a fugir da dieta à noite pra poder compensar o relacionamento ruim que você vai ter que viver na noite ou no final de semana. Claro que você vai me dizer, mas chocolate dizem que faz bem pra saúde. Exatamente, chocolate faz muito bem pra saúde. Mas a minha pergunta agora é, você sabe o que é um chocolate? Um chocolate não é aquela barra preta de açúcar que se vende no mercado. Um chocolate tem um percentual de cacau pra poder ser chocolate. Tanto que existe uma briga judicial pra as empresas como Cacau Show, Brasil Chocolate e tal, com as marcas, né, o Gbauer, o Nestlé, pra que não possa ser chamado de chocolate o que essas marcas vendem. Por quê? Chocolate é uma coisa cara. Na verdade, tente comprar 100 gramas de cacau numa loja pra você ver quanto custa. Você vai ver que é muito caro. Então você compra o chocolate lá que tem 100 gramas ou mais e você paga 5 reais, né, e ele é bom daquele jeito. Leia os ingredientes do chocolate, você vai ver. O primeiro item geralmente vai ser açúcar. O segundo item talvez seja a mistura de cacau, ou seja, não é cacau puro, é cacau mais alguma coisa que geralmente vai ser um doce. E somente depois vai ter os benefícios. Então sim, você comer cacau todos os dias faz muito bem pra sua saúde. Você comer uma barra de açúcar não faz bem pra sua saúde. Mas eu não quero falar sobre saúde, eu quero falar sobre felicidade. Então eu peço que você reflita por alguns segundos, por alguns minutos, sobre aquele dia que você resolveu comer o chocolate. Talvez hoje, talvez agora. Pense, bom, por que eu tô comendo esse doce? Veja se você teve algum estresse na sua manhã. Veja se você teve alguma frustração no seu dia. Pense quando você comer final de semana o doce. Pense por que você gosta de comer muito doce no domingo. Será que isso não tem nada a ver com o seu final de semana? Será que o que você faz no final de semana é algo que não te alegra mais como antes? Já notou como alguns casais, depois de algum tempo juntos, geralmente um ano já é suficiente, eles começam a comer mais doce e ter menos relação sexual? Já notou isso? Como casais que estão há 10, 20 anos juntos, eles gostam de ter como prazer a comida e não mais a relação sexual? Já notou? Observe. Observe as pessoas do seu face, observe as pessoas que você conhece, observe a sua vida. Eu vou lhe dizer que eu já fui assim. Eu trabalhava em um trabalho que eu não gostava e tinha uma colega que vendia brownie e eu comia um brownie de manhã e um brownie de tarde. Resultado disso qual é? Eu acabei engordando, que é natural, né? Comendo dois brownies por dia. Com isso eu já não me sentia tão bem, o que me dava menos vontade de procurar minha parceira pra ter relação sexual. Ou seja, quanto mais eu como, menos eu quero do outro prazer. Pense nisso então e você vai entender que o doce e o chocolate tem uma ligação enorme com a sua felicidade. Ou seja, quanto mais chocolate você precisa, talvez você tenha menos felicidade, certo? Grande abraço, vejo você por aí e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.